A Crônica é a transcrição para a página do jornal da conversa de baixo. O cinema tem esse poder. O ponto é como olhar no buraco da fechadura. Artes cênicas e um trabalho social está ainda em conflito. O riso distingue o homem de Deus. O jornalismo cultural é a mãe do jornalismo. As melhores ideias são que a gente esqueça. A gente está aqui em cima da laje do bar do Zé Batidão. Nós estamos no extremo sul da zona sul de São Paulo. Desse lado aqui, Parque Santo Antônio. Daquele lado, Jardim São Luís. Mais para frente, Jardim Ângela. E nós estamos no Jardim Barujá, que é a região de M. Boimirim, Piraporinha. É aqui onde acontece todas as quartas-feiras o sarau da Coperifa. Coperifa, meu quilombo cultural. É poesia, literatura marginal. O Coperifa, o risco da caneta. É periferia, academia das letras. É uma região como outra qualquer na periferia. Aqui embaixo você tem o campo de várzea. Aqui é a rua onde os meninos empinam pipa. Ali você tem o condomínio do CDHU. Aqui é o cemitério de São Luís. É onde a maioria dos jovens assassinados na zona sul de São Paulo estão enterrados. Então é uma periferia como outra qualquer. Tem o lado bom, o lado ruim. E o lado bom hoje na zona sul é que está acontecendo muitos eventos e movimentos como os da Coperifa. O vencimento na raviola passa por todos os lugares que ele um dia está aí. E eu vendo tudo isso de longe, me pergunto. É sim. Não há poesia mais linda e sincera do que aquela que vem da favela. Eu acabo de recitar a minha poesia, se chama Periferia. Acredito que ela deve ter demorado 30 segundos para quem ouviu, mas para mim não. Embora tenha que contar o tempo que nós levamos para sair da Brasilândia e vir até aqui, acredito que em torno de duas horas. E voltar também, fora que tem que voltar. Mas duas horas. Então serão quatro e eu passei 30 segundos aqui recitando a minha poesia. E é claro, eu devo ouvir os demais também, que é muito importante. E é isso. Quando você está ali recitando, não é apenas falando aquelas palavras que vão saindo sem sentimento nenhum. Não. É aquilo que está dentro de você. Bom, tirar o jovem da violência através da literatura, da poesia, esse não é o nosso trabalho. Até porque a gente não conhece esse tipo de pedagogia. O que a gente quer é que esses jovens tenham conhecimento da literatura, da arte, da cultura. Assim, formar o seu caráter cidadão. Isso é muito mais importante. E a gente, como a gente disse, não tem essa pedagogia. A gente não é contratado para o Estado para fazer isso. Não tem essa experiência. O que a gente faz é por amor à comunidade. Porque a gente cresceu aqui, vive aqui. Eu não sei, eu não queria ter essa ideia, de passar essa ideia de que a gente é o super-herói da periferia. Até para conseguir de verbas, para ONG, nem nada. E a gente também não quer acordar de manhã e falar, hoje vou resgatar vidas. E não é isso. A gente faz literatura, faz cidadania. Até porque o nosso projeto tem a ver com pensamento. Não é assistência social. É o pensamento. O jovem entra aqui, aprende a ler, gosta de ler, escreve. E depois ele faz o que ele quiser da vida dele. O salão da Coperifra é a prova que o povo gosta de literatura, gosta de ler, gosta de arte. Porque, na verdade, a Coperifra virou o movimento do sem palco. De repente, o cara chegou e falou, tem um lugar ali, no bar, na periferia. Porque você chega, dá o nome e pode falar poesia. E todo mundo faz silêncio, todo mundo se respeita. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é o dia perfeito para uma nova pintura. A gente veio para cá porque foi aqui mais ou menos que começou a ideia de fazer o sarau lá na Brasilândia. O sarau acontece há um mês, mais ou menos. Um mês, dois meses está acontecendo o nosso sarau lá. Só que a ideia já vem de mais ou menos uns oito anos que a gente cresceu. Eu nasci na Brasilândia, vivo a minha vida inteira na Brasilândia. E a gente sempre sentiu a necessidade de um espaço cultural dentro da Brasilândia. Que não tem. Você pode rodar lá que você não vai achar. É só dar uma volta na periferia que você vai ver o que tem na periferia. É igreja, bar e agora tem lan house, né? Então, na igreja é meio difícil da gente fazer um sarau, não é lan house mais ainda. Então, a gente ocupa os espaços dos bares. Porque os bares estão lá só para beber, mas a gente está tentando modificar a ideia. Está tentando levar poesia. E é um lugar onde as pessoas passam e não precisa pedir licença para entrar. Não é um lugar fechado, não é um lugar restrito. É um lugar que abre espaço para quem quiser chegar. Então, a pessoa chega, dá o nome e fala poesia. A gente só tem restrição ao tamanho da poesia. Porque, às vezes, tem mais de 50 poetas. E, como a gente tem um acordo com a comunidade, que é das 9 às 11. Então, às vezes, nós tínhamos poetas que liam cinco páginas. Então, eles exercitavam a vaidade. Só que, no final, ficava alguém sem falar. Então, a gente restringe para uma lauda, uma lauda e meia, para que todo mundo possa falar. Aí, premona, eu estou ligado com a minha parada. Faz 500 anos que a minha gente aqui é humilhada. Mas, na quebrada, organizados, impomos respeito. E, se vacilar, você está ligado que continua daquele jeito. Você vem aqui e me oferece uma vida mais bela, mas, na real, quer tirar proveito dentro da favela. Você quer me ver de tênis Nike, sua marca no peito? Eu quebro isso, vou em frente, eu quero que é direito. Com educação e formação, você não vai colar. Joga as migalhas para o meu povo ter que se humilhar. Tira um barato, uma aliena com a televisão. Mas, deu errado, eu estou armado com o livro na mão. E, suburbano, sigo em frente e mando o meu recado. Desmascarando os seus planos que está tudo errado. Nos humilharam, massacraram. Isso vai ter volta. Eu sou da Brasilândia consciente e estou na revolta. Obrigado. O salão da Coperifa é embrionário da Quinta-feira Maldita. A Quinta-feira Maldita era um bar. A gente frequentava um bar em Itabão da Serra, o bar do Portuga, toda quinta-feira. E ali eram alguns artistas e tal, poetas, começavam a beber e, de repente, falavam. Fala uma poesia, fala outra, fala outra. Aí você já viu, mas todo bebo deixa o saco, né? Aí o Portuga cortou o bar da gente. Eu me lembro que o Sérgio falou que o sarau tinha terminado, que eles pediam o garajão para ele lá na Serra e perguntou se podia fazer o sarau aqui. Chegou lá e ele falou, que dia que vocês querem? Ele falou, que é na quarta-feira. Pô, mas na quarta-feira é um dia morto. Pois é, que na quarta-feira só vai vir quem é. Então a gente não queria que fosse na sexta, para o cara sair do trabalho e fazer barulho. Ia ser só poetas. Pô, mas aí o preço foi caro. No primeiro dia só tinha 15 pessoas. E fomos devagarzinho, vai dar certo. Dizendo, vai, Sérgio, vamos em frente que vai. Eu, o Pezão, mais uns três ou quatro poetas e a família. Então você imagina, cada um falou 40 poesias, né? E era para ser quinzenal. E aí, como estava muito fraco, o Pezão falou assim, não, meu, vamos fazer mensal. Eu falei, mensal o caramba, mano. Nós vamos fazer toda semana. Pô, você pirou, cara. E aí comecei a pegar o telefone e ameaçar meus amigos. Pô, você não vai, qual que é? Você fica falando, gosta do meu trabalho e tal. Não sei o quê. Então as pessoas iam com medo. Eu ameaçava as pessoas. Isso nós estamos falando, cara, há sete anos atrás. Hoje a literatura da periferia deu um boom, né? Os olhos estão voltados para a periferia. Mas naquela época era até pejorativo você falar que era da periferia. Quando ia a algum debate, alguma coisa, o cara falava assim, esse aqui é o escritor da periferia. Então ele enfatizava, ó, da periferia. Então assim, pega leve com ele que ele não sabe nem ler e nem escrever. Então era isso. Então você imagina, nesse caos, né? Nesse caos de preconceito, né? Que São Paulo produz, que a intelectualidade reproduz, nasceu o salão da cooperífera, cara. A vingança tensionado bom se usava como convênio. Por exemplo, se alguém disser te amo, vim-se dele. Amo também. Obrigado. Parabéns. Nós escrevemos poetas à medida que eles estão chegando. E não tem uma ordem certa. A ordem são os poetas que já pertencem à cooperífera. Nós damos prioridade e as pessoas que estão chegando a primeira vez para conhecer como funciona. Porque são poesias curtas para que todos os poetas falem. Então, em média, são uns 50 poetas. Então precisamos de uma dinâmica que todos falem e registrem a sua palavra. A gente recebe super bem, há um acolhimento. Sempre é bom ver pessoas para somar. Aqui é o espaço da poesia. E todos são muito bem-vindos. Tem que ser voltado para a periferia. Tem que ser aqui, na quarta-feira. A gente não podia, eu sabia, tinha certeza que a gente não podia politizar o movimento nem para A, nem para B. A gente não poderia reproduzir preconceitos. A gente tem que ser nós, do jeito que a gente é, comunidade. Dona de casa, seu Francisco, dona Zé. Se o cara quiser vir do Morumbi, ele venha. Se ele quiser vir de Moema, ele venha. Mas aqui todo mundo tira o chinelo na hora de entrar. Todo mundo pisa no chão. E essa sempre foi a ideia. E a ideia também da gente foi que a gente cortou o discurso das pessoas. Então quando a pessoa ia falar uma poesia, ela vinha com aquele discurso inflamado. E aí do que? Contra tudo e contra todos, né, meu? E a gente falou, puta, a gente tem que tomar cuidado para o nosso espaço. Ele deixar de ser literatura e ser simplesmente uma assembleia de bairro. E aí que a gente falava para as pessoas, olha, esse desabafo você vai ter que fazer em forma de estrofe. Em forma de rima. O que acontecia? Quando a pessoa chegava aqui, ela vinha e desabafava. E aí com o tempo ela foi consertando a poesia e a poesia foi consertando o cara. E aí o cara vinha e falava, não, escreve isso. Não, o que eu vou falar? Escreve. Se você fizer em forma de poema e tal, você pode xingar quem você quiser. Mas só o desabafo, pelo desabafo, não vira. Picareta, em Brasília, no Congresso, no Senado, faz buraco no salário, no bolso do trabalhador. Obrigado. A gente não queria aquela literatura de biblioteca, de livraria. A gente queria uma coisa com os pés no chão. Do nosso jeito, a nossa antropofagia era isso. Fazer com que as pessoas primeiro ouvissem o que era, para depois saber o que era. Então a oralidade foi muito importante. Então a gente fazia a gentileza de fazer a poesia e eles faziam a gentileza de ouvir. E o que aconteceu? O aplauso era muito importante. Que a gente falava, depois que terminar a poesia, todos têm que aplaudir. E aí você chega num lugar onde todo mundo queria, quer, ou ainda queria ser jogador de futebol, música, samba, rap. Hoje a gente também quer ser escritor, literato. Por quê? Porque ele viu que é bacana. E a ideia da gente não era falar, você tem que ler isso, você tem que ler nada. Era sedução. Se a gente não seduzir, não vinga. Mas ele sentir fisicamente isso. A gente não quer que o cara leia aqui, porque você vai te ajudar na sua vida. Ler para o prazer também. Dá prazer você saber ler. Porque quem sabe ler, sabe chavecar uma garota, sabe arrumar um emprego, sabe pegar um ônibus, sabe assinar um cheque. E aí a gente começou a falar isso, tudo isso. Desperta sentimentos que a gente só vê na novela, na televisão, nos filmes. E a gente começou a vivenciar isso, mostrar para o cara. O cara que escreve ali, ele fez a letra de música. E ele falou, está vendo? Letra de música também é poesia. Aí tirou aquele estigma de que poesia era uma coisa frescalhada, uma coisa de um cara que acorda de manhã e fala Bom dia sol, bom dia cadeira. Aquele Zé Mané, aquela coisa toda. E mostrar para ele que a poesia tinha uma função social e espiritual na vida das pessoas. A gente não quer que as pessoas sejam escritores, nem pensar. Mas que qualquer coisa que ela faça, ela seja leitora. Então esse projeto que a gente tem é muito mais em função da pessoa ler do que propriamente ela escrever. A biblioteca eu montei para as crianças. Porque a biblioteca aqui na região, as nossas crianças são muito carentes. Se eles querem fazer um trabalho escolar, eles têm que ir lá em Santo Amaro. E eu levei minha filha uma época lá em Santo Amaro e a biblioteca atendeu ela muito mal. Aí queria tirar uma cheque, não deixava ela levar o livro e tal. Eu falei, pois não. Pois eu vou montar para as criançadas. Hoje as crianças vêm aqui, eu empresto o livro para eles. Eles levam o livro com o maior carinho, traz com carinho e colocam no lugar novamente. E mostrar que o bar não é só bebida. O bar tem que ter cultura. Na verdade, quando as pessoas falam assim, eu queria escrever e tal. Eu falo assim, o que você gostaria de escrever? Ah, eu queria escrever que nem você. Você já acabou de escrever um poema. Você só colocou no papel. Então a gente faz com a pessoa assim, ela tem um contato com o papel. Ah, mas eu queria ser que nem não sei quem. Eu falo, é difícil. É mais fácil ser você e tal. Essas coisas todas. Para quebrar, nós somos uma favela. Muita gente vive nela. Mas tem uns barato louco. Poeta, répera, escritor. Vale mais que muito, doutor. Eu acho que hoje o Paulo Coelho é muito importante. Até porque todo mundo critica ele, mas ele é a maioria do primeiro livro que todo mundo lê. É, aqui também. Se o cara me perguntar que livro eu leio, você nunca leu, eu recomendo o Paulo Coelho. Por quê? Fatalmente ele vai chegar naqueles caras que nos criticam, nos intelectuais, nos bons, né? Entendeu? E aí é isso. Então a gente está fazendo essa zona morta, o cara passar por a gente, que é uma literatura com menos crase, menos ponto e vírgula, mas ainda assim literatura, para que depois se ele se interessar, procurar outros autores e tal. Só que nós estamos formando a nossa base. Assim como a Casa do Saber e Genópolis também forçam a base deles. Então a gente está estruturando aqui como eles estruturam lá, da mesma forma. Eu acho que a arte hoje tem que ser cidadã. Eu sou descaradamente panfletário. Faz discurso. Eu gosto de poesia discursiva, eu gosto de autores que tenham por trás. Como o Ferreira Goulart fala, só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas, coisas que não têm voz. Mas descaradamente eu sou o Ferreira Goulart. Eu acho que a poesia, a literatura, ela tem essa função, deve cumprir essa função. Bruno matou o pai, matou a mãe, os avós, os irmãos. Bruno matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Eu acho que é um poema panfletário porque você começa a dar voz às pessoas que não têm voz. Você imagine, a gente está falando de gente da favela, gente que mora nos becos, nas vielas, nas ruas, gente que sofre violência policial, violência dos ricos, dos brancos, de quem quer que seja. Então, quando a gente defende isso, a gente esquece um pouco a Via Láctea, o lirismo e deixa de lado as coisas belas das palavras. A gente improvisa, a gente fala a verdade. Então, quando faltam palavras belas, a gente improvisa e fala a verdade. Quando a gente fala que a gente não busca o... reproduz o preconceito, a gente quer dizer que a gente não pode proibir um branco de entrar aqui, ou um rico de entrar aqui, ou um banqueiro, ou um ruralista, qualquer coisa. Assim como a gente é proibido de frequentar. A gente não pode proibir de frequentar o reitor da USP, que não nos deixa prestar a faculdade, o governador, que não dá boa educação. A gente pode combatê-lo através da literatura, através da atitude, mas proibir de estar aqui, jamais. E todas as autoridades que passaram aqui são mencionadas, irmão. A gente não parra na porta, olha, você não pode entrar aqui porque isso aqui é um gueto. Nada disso. Você pode entrar aqui e deve entrar aqui para saber o que nós estamos falando por contra das atitudes que vocês estão tomando lá fora. Então a gente está reagindo. Tem gente que não tem dente. Tem gente ganhando leite. E diz o presidente, tudo bem, tem o presidente para tomar leite. Não quero mais ver gente maltratando a nossa gente. E dificilmente a pessoa que, sei lá, que mora num, sei lá, num bairro um pouco mais privilegiado lá, sei lá, eu, dificilmente alguém vai se deslocar lá de Pinheiros para ir lá para a Brasilândia para ver poesia. Porque esses poemas são diferentes, né? A nossa realidade ia passar do isso para as outras pessoas. A minha relação com a poesia, antes não tinha nenhuma, porque eu não tinha conhecimento da poesia. Por conta do sucesso do sarau, o Zé melhorou o bar. Melhorou o bar, melhorou a autoestima do bairro. Então antigamente o bar era mais chifrinho e a pessoa não vinha comer feijoada porque era isso. Hoje a pessoa, além de vir comer feijoada, fala, é aqui que acontece o sarau. Então o Zé, ele deu uma cara nova para o bairro. Uma coragem também. Entendeu? Porque ele deu uma cara nova para o bairro. Porque hoje o cara vem de outros bairros, conhecer um cara aqui no bairro, ele traz aqui no... Ó, vamos lá no Zé Batidão. Ele olha um bar desse e fala, pô, aqui na periferia. E é isso que a gente tem que fazer. Não é mudar da periferia, é mudar a periferia. E o Zé sacou isso. Pô, os meus clientes estão aumentando, estão melhorando, então tem que investir. Então acho que economicamente é melhor para a região. Para a Coperifa não muda em nada, né? Porque a Coperifa não depende do Zé Batidão nesse sentido econômico, né? Depende da amizade dele, do trabalho dele. Ele que abriu as portas para a gente há sete anos, que somos nós agora para crescer o olho no faturamento dele. Antes era uma coxinha, um pãozinho de batata, hoje eu nem faço mais coxinha nem pão de batata. Hoje é feijoada na quarta e no sábado, muita feijoada, 220 feijoadas dia de sábado. E o escondidinho dia de quarta-feira, que é 120, 130 escondidinho. E jabaco ou mandioca, cursão de frango ou passarinho. Hoje mudou completamente. O meu bar hoje é como se fosse um bar de centro de cidade. É periferia, mas é como se fosse um bar de centro de cidade. O pessoal não precisa sair daqui da periferia para ir procurar coisas boas em outros lugares, que aqui eu tenho. A Coperifa chegou num estágio hoje que é o mais difícil. É se manter, né? Hoje a Coperifa cresceu tanto que nós já temos nossos próprios inimigos. Pessoas que nos invejam, pessoas que gostam da gente, pessoas que nos amam, pessoas que não odeiam. E só quem cresce é que consegue esse tipo de sentimento. E é difícil porque a gente... Tem dia que nós somos mais de 150, tem dia que nós somos 200. E cada um tem uma ideia. Hoje tem pessoas que vêm aqui para usar a Coperifa para conseguir verba do Estado. Verba do governo, verba privada. Hoje nós temos o Papa Verba frequentando aqui. Que é muitos caras hoje que tem um projeto, ele cita a Coperifa para poder conseguir uma verba. Então a gente tem essa preocupação, porque a Coperifa hoje, ela virou uma grife cultural também. As pessoas respeitam. Comercialmente para nós ela não significa nada, mas para outras pessoas significa muito. Então a gente é procurado para fazer documentários, livros, programas. Enfim, para emprestar o nome para uma revista, para emprestar o nome para fazer um projeto para uma ONG. E convites indecorosos, a gente dá tantos para vocês, só emprestar o nome para a gente conseguir ver a verba do Estado, para conseguir ver a verba de hoje. E hoje a gente não consegue verba pública porque as pessoas não gostam da gente. E a gente vive de vender camiseta, de vender livro, mas não tem ninguém que é padrinho mensalmente. A nossa sede é no bar, a prova disso é a nossa sede é no bar. Nós somos tuaregues, né? Se nós não temos residência fica, nós somos ciganos. Um dia nós estamos aqui, um dia nós estamos fazendo ali e tal. E essas coisas todas. E mexer com muita gente com vaidade é perigoso porque as pessoas tomam muito tempo querendo uma chance. E a gente não pode passar essa ideia que a chance é a cultura. Olha, eu acho que se a gente tivesse aceitado essas ofertas, você não estaria me entrevistando. Eu não estaria aqui, eu não estaria lançando um livro e nem a Copenifa teria sete anos. Há um preço a se pagar. E é difícil ser honesto nesse país, né? Não que eu seja e a Arvore ser o mais honesto de todos, mais honesto que o rei. Mas a gente sabia, se a gente entregasse o movimento para o diabo, um dia ele ia vir buscar a alma da gente. E hoje é legal, a gente pode falar o que quiser, para quem quiser, do jeito que a gente quiser. E todo mundo que fala assim que a gente é chato, a gente sabe. A gente sabe por que ele fala aquilo e por que ele não gosta da gente. Então essa é a ideia que a gente tem que passar. E às vezes o cara fala, pô, Sejão, mas será que não é bom? Eu falo, não é bom. Não é bom. Nada pode ser bom para a gente se a pessoa vem até aqui. Bom para a gente é quando a gente vai lá, tem que ficar insistindo. E o cara não quer. Mas quando o cara liga para você, vem aqui que eu tenho um negócio para te dar. E o que passou, passou. Hoje é outra fita. O fuzil aqui não mata. Declama a poesia. Por exemplo, assim, eu estava fazendo uma oficina agora e aí a molecada falou assim, Pô, mas eu queria escrever como você escreve, falando da quebrada. Eu falei, é mesmo, professora, a gente pode sair, pode. Aí eu peguei a molecada e fomos andar. Fomos andar assim na periferia, passamos num campo de futebol. E é tipo assim, o que você está vendo ali, moleque? Falei, é um jogo de futebol. Outro falou, é uma bola. O cara, moleque, falou assim, é jovem sonhando em ser estrela. Aí vai comprar uma casa. Aí, você entendeu? Aí eu fui para a poesia, a poesia está aí. E tinha uma árvore, um tamanho dessa. Eu falei para um garoto assim, o que você vê ali? Aí eu falei assim, ele vai falar uma árvore, né? Aí eu falei, ele vai falar uma árvore, aí eu vou falar o fruto. Aí ele falou assim, eu vejo a África. Aí eu olhei para ele assim, ele ficou olhando. Eu falei, a África? Mas por que você vê a África? Porque eu quero ver a África. Você entendeu? Essa pegada que eu estou te falando. É daí que vem a minha poesia. Vem desse tipo de gente, desse tipo de emoção. É, mas eu não desisto. E mesmo com a minha vida, já quase sem rumo, eu tento encontrar meu próprio mundo. Pois se há algo que me faz viver, é ainda poder sonhar. Os poetas aqui também são pessoas comuns, né? Até porque faz parte do trabalho. Então, você imagina, tem o Cazulo. O Cazulo é funilheiro, cara. Funilheiro e pintor, e dos bons, cara. Ele fala que às vezes na hora do almoço ele está lá escrevendo. O Jair é taxista, cara. Está no táxi, está lá fazendo, né? A Rose trabalha num jornal, né? Uma vortinha que trabalha no hospital. Então, são pessoas comuns. E o que levou eles a continuar no trabalho? Foi a consciência. Falei, meu, viver de arte nesse país não é pra nós. Né? Eu sou tolo de falar pra pessoa, laiga o seu emprego. Muito pelo contrário. Fica lá. Que aqui o livro, se você editar um livro, te ajuda na sua renda familiar. Agora, se depender do livro, está ferrado. Por exemplo, aqui, a maioria dos poemas são pofletários. Mas isso não quer dizer que uma pessoa vem aqui e fale de amor, fale de estrelas, fale da Via Láctea. Ela me pediu, quando beijar, não beijar no botão. Porque os seus pais são cegos, mas seus vizinhos são cegos, não. A mídia, eu não sinto o meu interesse da mídia. Né? Assim, porque eu não sou um cara bonito, eu moro na periferia, não sou ator, né? Não represento, eu não sou um cara que poderia fazer a propaganda da Nike, né? Por exemplo, que apesar de ser jogador bom de bola, né? Eu não tenho o cara de quem usa a Nike, essas coisas todas, né? Mas quando a gente faz uma matéria aqui na Cooperifa, que aparece no Fantástico, no Jornal Hoje, no SPTV, o cara que mora lá em Francisco Morato, ou que mora em Perus, e que fala, meu, aí a chave, o bar. Porque todo mundo sabe, na periferia você não tem teatro, você não tem cinema, você não tem biblioteca, você não tem livraria. E a única coisa pública que nós temos é o bar. E aí, aquele cara também que tem intenções artísticas, culturais, que tá lá, pô, na minha cidade, na minha quebrada, não tem isso, não tem aquilo. Ele elenca um monte de coisas que não tem. E de repente ele vê na televisão e fala assim, olha, o bar. Hoje acontece mais de 40 sarau em São Paulo, inspirado na Cooperifa. Hoje tem um sarau em Porto Alegre, que é o Sarau do Bezerra, acontece no mesmo horário da Cooperifa, às 9 horas, na quarta-feira. Que é essa hora, eles falam lá, está começando o Sarau do Cooperifa, vai começar o Sarau do Bezerra. E hoje é uma febre, por quê? Porque a mídia, ela amplifica, né? Parece que a mídia fala assim, olha, você passou aqui porque é bom. Né? Então isso que tem nos ajudado a repicar isso. Que é perigoso também. Por quê? Porque é perigoso sim, porque a gente pode começar a estimular a vaidade, né? O nosso projeto, ele tem sete anos, porque a gente não quer esse tipo de vaidade. A gente tem como usá-los, ser usado e saber usá-los também. Quando nós aparecemos no Fantástico, nós ficamos sete minutos no Fantástico. Você imagina o que é sete minutos no programa da Globo. Algumas pessoas no outro dia falaram, pô, nossa vida vai mudar, cara. Né? Pô, agora vai aparecer um monte de contrato e tal, não sei o quê. Porque, pô, o cara que eu como pastel há 30 anos, ele não queria comprar o pastel por causa de cana que eu como depois do futebol. Por quê? Porque ele me viu na televisão. E eu falei, meu amigo, daqui a dois dias, cara, você tá me cobrando nesse pastelão. Então eu já vou pagar ele adiantado. Porque eu não quero ninguém me cobrando, entendeu? E explicar para as pessoas, meu, isso não muda a vida de ninguém, cara. A gente é exemplo. Hoje, a gente é que tá carregando uma cruz, cara. Porque as pessoas vão falar, ah, mas venderam o movimento, não sei o quê, agora estão na Globo, agora estão na Record, agora estão... Então a gente vai tomar a pedrada. Só que o jovem, o jovem que tá na periferia, que também, às vezes ele tá no tráfico porque ele quer ser famoso na quebrada, porque o crime também te dá esse poder de você ser respeitado, né? E ele começa a falar, pô, meu, o jogador de futebol tá difícil, né? Tô com samba, não tenho talento. Pô, os poetas aí, cara, lançando livro, lançando disco. E ele começa a chegar. Ninguém quer ser coadjuvante, cara. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Ninguém. Impótese alguma. Na empresa você não quer ser coadjuvante. Você tem um trabalho, se aquele cara destaca mais que você, você já começa também a fazer umas coisas. Já começa a chamar o chefe pra almoçar na sua casa. E no dia você leva picanha. Nunca comeu picanha, mas você leva picanha. Então é essa a ideia que a gente tem. A gente entender as necessidades da garotada, explicar pra ele, olha, que você não entrar aqui, você não vai ser escritor. Você vai entrar numa família, cara. Você vai entrar numa família que pratica literatura. A minha poesia sofre. A minha poesia ri. Eu quero apresentar pra vocês a minha melhor poesia. A minha poesia tem 1,73m, 60kg. A minha melhor poesia é a minha filha. Vamos lindos? Vamos lindos! Vamos inteligentes? Vamos inteligentes! É tudo nosso, tudo nosso! É isso aí, é isso aí. Vamos começar mais um sarau. Vou chamar aqui pra fazer a poesia, Dona Edith, uma salva pro palácio! Aplausos! Aplausos! Obrigado.